Olá meus amigos, hoje vou estar aqui fazendo um ritmo de Rock Pop Esse ritmo serve para muitas outras músicas, mas o pessoal sempre me pede para fazer um ritmo diferenciado Então se você gosta do assunto aqui do canal, já se inscreve aí, ativa o sininho E deixa um comentário, o seu like é a ferramenta que você tem para divulgar o nosso canal Quem divulga o nosso canal é vocês, quando vocês dão o like, comentam Faz alguma ação, se for só por mim aqui o canal não cresce Eu trago conteúdo, mas se ninguém ver, não vai adiantar nada, tá bom? Então só vai adiantar se você ver, gostar, para demonstrar que gosta tem que deixar o like É chato estar fazendo isso, estar falando isso, mas é a maneira que as redes trabalham hoje A gente depende de vocês, tá? A gente traz o conteúdo e você se encarrega em espalhar ele, tá legal? Então é um ritmo muito legal Muita gente fala que toda música que a pessoa toca é com a mesma batida e acha que tá legal E aí quando ele vê um amigo dele tocando diferenciado, ele acha algo diferente, mas não sabe o que É bom prestar atenção nisso, é bom você diversificar Eu digo porque eu já toquei em banda, eu sou músico de banda, de baile, essas coisas Então quando o baterista começa a fazer uma levada lá, a gente já tá com a levada no violão na cabeça Que é tudo baseado naquilo ali, né? Chimbal, bateria, contrabaixo, aí vem fazendo aquele balanço e você já sabe o que vai fazer ali, né? Porém, cada pessoa tem um tempo para pegar as coisas, né? Nem todo mundo aprende igual e nem todo mundo tem a mesma facilidade para pegar Então por isso a gente faz esses vídeos aqui Então sem mais enrolação, vamos para o que interessa, né? O ritmo é esse aqui, ó Lembrando que se você ainda não sabe Se você tá aqui é porque você é iniciante, né? Então você ainda não sabe Lembrando que esse conteúdo aqui é para iniciante Se você já sabe, não vai fazer sentido você estar aqui, tá legal? Então vamos lá Se você ainda não domina, você vai pegar só um acorde E vai memorizar aqui as paletadas que eu vou te passar aqui, ó As primeiras duas são para baixo, ó Aqui o ritmo é assim Eu vou fazer o ritmo aqui, né? É um compasso só do ritmo e a gente volta explicando, ó Ele é isso aqui, então vai ficar duas para baixo, ó Depois duas para cima, ó Depois uma para baixo e uma para cima Legal, né? Primeiro é duas para baixo Depois duas para cima E depois uma para baixo e uma para cima E aí você pode fazer isso Várias vezes que você vai estar memorizando, né? Aqui já era a hora de mudar de acorde Para começar o outro, tá? O outro compasso, ó Depois dó Em cada acorde Uma levada do compasso, tá? Um ciclo do compasso Ó, então vamos lá Começar em sol, ó Então eu vou segurar só em sol aqui, ó Para você aprender, ó Aprender, né? Agora o mais legal é você entender As flechinhas aqui, elas vão te guiar Para saber quantas para baixo e quantas para cima Mas é legal você entender o swing do ritmo, ó Aí a levada do violão Legal, né? Porque além de entender para cima e para baixo, às vezes a pessoa consegue fazer, mas não consegue dar esse swing, dar a vida, né? Você consegue fazer o corpo, mas um corpo sem vida. Então, um corpo sem vida seria você fazer só isso aqui. Se você fizer desse jeito que eu estou fazendo, ele já vai ter vida, né? Nesse tempo aqui, ó. Então, para você memorizar vai ser, ó. Esse ritmo ele ficou, são seis palhetadas. São duas para baixo, duas para cima, depois a quinta para baixo e a sexta para cima, ó. Primeira para baixo, segunda para baixo, terceira para cima e a quarta para cima, quinta para baixo e a sexta para cima. Agora, por que eu digo que é legal você prestar atenção quando eu estou tocando aqui? Para você ver o tempo, né? O que faz o balanço do ritmo não é a palhetada em si, é as pausas, o tempo de uma palhetada para a outra que vai deixar o ritmo balançado, né? Que a música também, ela precisa de silêncio, de pausas, para poder a coisa ficar, né? Está vendo aqui, ó. Tem um tempo dessa mão para essa, ó. Não vai ficar. Então, fica, né? Então, mas tudo tem em sua proposta, ó. Então, a mesma coisa aqui, ó. Legal, então vai ser, ó. Primeira para baixo, segunda para baixo, terceira para cima, quarta para cima, quinta para baixo e sexta para cima. Estou fazendo aqui com a palheta, tá? Mas com a mão dá na mesma, tá? Primeira, você vai tocar aqui com o indicador, ó. Primeira para baixo, segunda para baixo, a terceira que é para cima, eu faço aqui com o polegar, tá? Terceira e quarta para cima, ó. Terceira para cima, quarta para cima, com o indicador quinta para baixo e com o polegar sexta para cima. Se você tiver aí sem palheta, tá? Vai ficar assim, ó. Primeira para baixo, segunda para baixo, terceira para cima, quarta para cima, quinta para baixo e sexta para cima. Presta atenção que eu fico alternando aqui com o polegar e o indicador, ó. Eu já deixo ele dessa forma aqui, ó. Está vendo, ó. Cruzadinho assim, ó. Aí eu faço isso aqui, ó. Então vai ser, ó. Se você tiver sem palheta aí, vai ser assim, ó. Primeira para baixo, o indicador, né? Primeira para baixo com o indicador, segunda para baixo com o indicador, terceira para cima com o polegar, quarta para cima com o polegar, quinta para baixo com o indicador e sexta para cima com o polegar. Eu estou fazendo aqui com a palheta que o som fica mais vivo, né? Fica mais brilhoso. mas está na mesma aí, tá? Então vamos lá, ó. Primeira para baixo, segunda para baixo, terceira para cima, quarta para cima, quinta para baixo e sexta para cima. Quando você memorizar isso aqui, aí você vai começar a trocar de acordes, tá? fazendo um tempo, né? Fazendo um ciclo do compasso aqui em cada acorde, ó. Que é isso aqui, ó. Legal, né? É para iniciante mesmo Memorizando aqui a mão Você está bem treinado aqui Aí vai começar a mudar de acorde Aí você vai começar a mudar de acorde Para não ter essa coisa de você querer já mudar de acorde Sem estar memorizado Cada pessoa tem uma facilidade Tem pessoas que já conseguem memorizar aqui rápido Mas o segredo é memorizar aqui primeiro Primeira para baixo Segunda para baixo Terceira para cima Quarta para cima Quinta para baixo E sexta para cima Recapitulando Primeira para baixo Segunda para baixo Terceira para cima Quarta para cima Quinta para baixo E sexta para cima Ficando aqui Está vendo? Uma vez só Vai parar sempre para cima No final Novamente iniciando aqui Primeira para baixo Primeira para baixo Segunda para baixo Terceira para cima Quarta para cima Quinta para baixo E sexta para cima Como eu disse Só isso aqui Não faz sentido É necessário você entender O swing do ritmo Que é isso aqui Tá vendo que para cima E sexta para cima Um, dois, três, quatro Cinco, seis, seis, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um para baixo Dois para baixo Três para cima Quatro para cima Cinco para baixo E seis para cima Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um para baixo Dois para baixo Três para cima Quatro para cima Cinco para baixo E a seis para cima Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um para baixo Segunda para baixo Primeira para baixo Segunda para baixo Terceira para cima Quarta para cima Quinta para baixo Sexta para cima Primeira para baixo Segunda para baixo Terceira para baixo Quarta para cima Quinta para baixo Sexta para cima Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Lembrando que a paletada De cima para baixo Ela pega todas as cordas Na volta Ela vai pegar a metade das cordas Vai pegar até a quarta Aqui mais ou menos Aqui é para dar esse balanço Fica mais bonito Você pode paletar tudo Se quiser também Então vai ficar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Beleza? Espero ter te ajudado Com mais esse vídeo Eu não vou colocar Esse setinho na tela Porque não adianta O legal é você Entender a batida Vestir a batida Internalizar essa levada Igual eu falei aqui Legal? Te vejo aí no próximo vídeo Se inscreva aí no nosso canal Comente aí a sua cidade O seu estado De onde você está assistindo O nosso vídeo, ok? Um grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser